Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta no canal Pra você que não me conhece, tá chegando nesse vídeo agora Prazer, eu sou a Silmara, eu moro aqui em Los Angeles, na Califórnia Eu sou atriz e produtor de conteúdo E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês coisas que eu trouxe do Brasil Eu fui pro Brasil, cheguei no Brasil dia 23 de dezembro de 2020 E voltei praticamente uma semana Fiquei praticamente dois meses no Brasil Vamos começar a mostrar pra vocês Ó gente, isso aqui é o que eu trouxe de comida Eu trouxe misoshiro, que é uma sopa japonesa Eu trouxe shoyu do Brasil, porque o shoyu do Brasil não é o mesmo shoyu daqui Eu trouxe café Três Corações, extra forte Trouxe bisnaguinha Eu trouxe farofa, que acabou estourando dentro da mala Um pacote de sonho de valsa E eu trouxe três pacotes de tapioca Eu gostei mais dessa aqui, tapioca Lopes Minha mãe mandou o passatempo Bolacha de maisena, que é uma coisa que eu sinto muito falta E eu nunca encontrei aqui nos Estados Unidos Pelo menos assim, aqui em Los Angeles eu nunca encontrei E paçoquinha Eu trouxe rashi de madeira Xícara, que eu ganhei do Kratos Gente, a minha mãe colocou muitos panos de prato na minha mala Então assim, esse aqui foi um dos panos de prato que minha mãe mandou Eu trouxe desodorante Rexona Teens Eu só gosto desse Não vende mais em São Paulo Só achei três, então vai três mesmo Eu trouxe escovinha pra lavar tênis Porque eu não achei nenhuma escova aqui Assim, que eu goste pra lavar tênis Que não seja duro o suficiente Então eu trouxe sabão de coco também Pra lavar tênis, lavar cabelo, lavar roupa Eu trouxe esponjinha de banho Porque essa esponja do Brasil é gordinha E as esponjas daqui de esfregar, sabe, debaixo do braço, elas são muito finas Mas eu não gosto Aí a minha mãe também mandou isso aqui Pra eu pendurar pano de prato Que é uma coisa que eu tô precisando Eu não sei porquê, minha mãe mandou oral B Três escovinhas aqui de tingir o cabelo Eu tingi o raiz do meu cabelo aqui sozinha em casa Pra economizar E essa aqui eu comprei e paguei R$3,20 Eu achei melhor eu trazer Porque, né, R$3,20 Trouxe tinta de cabelo Que no Brasil é um pouquinho mais barato No Brasil eu acho que é R$27 E aqui é R$10, então eu dei uma economizada Eu trouxe esses potinhos de spray Gente, eu não sei porquê a minha mãe me mandou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Minha mãe mandou nove sabonetes Não sei porquê Eu não pedi, mas a minha mãe enfiou na minha mala Então tudo bem Eu trouxe esse socador Socador é uma coisa que eu nunca encontrei aqui E é bom pra socar boldo, socar limão Sei lá, achei legal trazer No Brasil eu acabei comprando esses cremes de cabelo Comprei essa máscara da Alphaparf Não gosto dos colírios daqui Eu comprei esse aqui da Ecofilm Pessoas que usam lente de contato Trouxe essa base da Impala Que é um verniz brilho Me falaram que é super boa Não tem aqui, então eu trouxe Trouxe esses dois esmaltes Dessa marca que eu nunca tinha visto Quando eu morei em São Paulo Toda a minha vida da Haskell Eu já usei uma vez Eu achei maravilhoso Porque seca super rápido Também trouxe mais esmaltes da Impala Mas esse aqui também da Haskell No setor pele eu trouxe esses dois aqui da Tracta Porque eu esqueci de levar o meu cleanser pra São Paulo Esse aqui é um demaquilante E esse aqui é um tônico Pra ser bem sincera eu não gostei de nenhum dos dois Eu trouxe só por... não sei... tabela Minha mãe mandou potinhos de sobremesa Porque eu queria alguma coisa da minha casa Pra eu me sentir um pouco mais em casa aqui em Los Angeles Então eu trouxe esses dois Eu fui na fábrica dessa cachaça Da Vida Pura? Vida Cachaça? Não, é Busca Vida Fui lá em Bragança Paulista Eu comprei essa cachaça Pra me sentir também mais um pouquinho no Brasil Minha amiga Eleni Mandou pra mim esse monte de chocolate Da Goldco Tudo a base de planta Achei super interessante Já gostei porque ele não é super doce Minha mãe... Minha mãe maravilhosa Mandou esses... Conjunto de cortar bolo Não é uma coisa que eu use muito Mas eu falei, é melhor ter Ó, gente, eu acabei trazendo essa bandeja de prata É um item que minha mãe tinha lá Minha mãe não usava Desde que ela casaram com meu pai A mais de, sei lá, 40 anos, 45 anos Aí eu quis trazer uma coisa Que é da minha família Da minha mãe Dos meus pais Da história deles Minha mãe nunca usou essa bandeja Ganhou no casamento Falei, eu levo pra Eleni Ah, e eu também quis trazer copos da minha infância Eu não tenho copos grandes Não que é um item necessário Mas eu acho que comprar no Brasil E trazer pra cá É mais barato Eu acho assim, se você puder Cober na sua mala Trazer itens de cozinha Pra você economizar esse dinheiro Quando você chegar em LA Eu acho válido Eu quis trazer coisas Que me lembrem da minha infância em São Paulo Trouxe esses copos de infância Não tem espaço aqui Mas eu trouxe Agora vamos Agora vamos pro item, gente Que eu trouxe muita coisa Trouxe isso aqui, ó Se vocês assistem os meus vídeos Desde 2020 e 2019 Vocês já repararam Que eu sempre uso as mesmas roupas Porque aqui eu praticamente Nunca comprei roupa Vou começar mostrando então As roupas pra vocês Fotografei já com essa blusa Achei lindo esse vermelho Então eu comprei na Marisa Essa aqui é uma camiseta da C&A Essa aqui é uma regatinha básica da Marisa Essa aqui é uma blusa da Riachuelo Essa blusa é maravilhosa Já fotografei com ela Também é Riachuelo Essa aqui é uma blusa Que eu dei pra minha mãe Era minha Peguei de volta Riachuelo E essa aqui é uma regata de suede Eu adoro suede Também achei maravilhosa Riachuelo Olha, eu comprei essa blusa na Mamô Achei maravilhoso Gente, é assim Eu compro blusa baseado na cor Se a cor fica bem em mim E no tecido Porque eu sempre tô pensando Em roupas para tirar foto Comprei essa blusa da Mamô Essa regatinha Gente, eu comprei muito verde Eu nunca comprei tanto verde na minha vida Eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que é porque eu quero muita esperança na vida Comprei essa aqui na Marisa Não dá pra ver Mas vocês me verão em vídeos com ela Comprei essa camisa de suede Maravilhosa da Mamô também Não aguentei Vai ser primavera E isso aqui é outono e inverno Mas a gente comprou LA às vezes faz frio Gente, eu tava fazendo uma pesquisa Eu reparei que muitas fotos de ator Aqui em Los Angeles Você faz com blusas um pouco estampadas Não é tudo liso Que nem em São Paulo A gente usa tudo liso Pra fazer fotos de ator Aqui em Los Angeles não Então eu quis comprar umas coisas mais estampadas Pra fazer fotos como atriz Aqui em LA Então eu comprei essa na Marisa Essa blusa maravilhosa, gente Cara, eu me senti A Jennifer Lopes Versão Brasil Esse macacão é maravilhoso também Da Mamô Essas pedras aqui, gente Isso é tão Brasil Eu amei Essa blusinha aqui eu já tinha Eu achei legal também trazer Essa aqui é da Cotton Colors Extra Quando eu trabalhei pra eles Esse macacão aqui da Mamô Tem foto no meu Insta Maravilhoso também Eu achei uma peça super diferente Comprei essa camisa verde da Mamô Comprei essa calça jeans Muito bonita também Cintura alta da Mamô Gente, muito verde Ai Eu comprei essa blusa também Eu achei super bonita da Mamô A minha mãe tinha essa camisa rosa Lisa Eu falei Mãe, é minha Não tem marca não Esse shorts aqui Super summertime Eu achei Da C&A Camiseta escrita California Que eu falei Quando eu vi Eu falei Meu Deus Tem que ser minha Que também é da C&A Comprei bastante lingerie Eu comprei Scala e Hope Por quê? A renda Teve uma menina que perguntou assim Mas por que você comprou isso, né? Sendo que tem aí Da Victoria's Secrets Eu não acho que Victoria's Secrets dura Por isso que eu quis comprar Umas rendas mais bonitas Só pra vocês verem A qualidade da renda Numa calcinha da Hope Trouxe sutiã preto, branco E trouxe um outro bege Que eu tô vestindo Porque eu acho super importante Ter, assim, sutiã preto, branco E bege Pra você fazer foto Caso você seja ator Enfim, eu acho legal Porque às vezes É difícil você achar uma peça Que te veste bem Eu tava sentindo dificuldade Com as peças da Victoria's Secrets Por isso que eu comprei Essas peças no Brasil Trouxe também Esse negócio de secar Não, meu cabelo Ele não é liso Então meu cabelo é ondulado Mas eu já tinha Então eu falei Vou levar Trouxe paradrapo Porque eu também já tinha Aí eu trouxe isso aqui Do avião também Trouxe chave de fenda Mas traga a ferramenta Pra sua casa Você sempre vai utilizar Fui na perfumaria Mais coisa de cabelo Comprei óleo de rícino Vitamina A E babosa Também pra fazer hidratação No Brasil Como meu cabelo Tava super mega ressecado Eu comprei Ampulas da Pantene É mais barato comprar no Brasil Do que comprar aqui nos Estados Unidos Então comprei três E eu gosto muito de incenso E a minha mãe Foi comprando ao longo Do ano de 2020 Incenso Pra quando chegasse Já tivesse Então eu trouxe Trouxe sete incensos Eu amo incenso Então E a amiga da minha mãe A Débora Mandou secador De esmalte Isso aqui também tem Mas eu nunca comprei aqui E aí a Débora Tinha sobrando E me deu Agora eu quero mostrar Umas coisas pra vocês Que no Brasil É muito mais barato Comprar do que aqui Esse também não é um item Necessário Mas eu só tô mostrando Pra vocês Porque eu acho Muito mais barato Comprar no Brasil Do que comprar aqui Aí eu trouxe Esse pingente de ametista Esse aqui é quartzo rosa Ah, esse aqui é quartzo leitoso Esse aqui é um cristal E esse aqui É o que eu mais achei lindo É um citrino E eu comprei Na loja LP Minerais Faltou mais um item Pra mostrar pra vocês Que é um terno Da Mamu Maravilhoso Achei super Mega Chique Não é uma qualidade Zara É uma qualidade muito maior Do que Zara Então eu quis trazer Um terno mais chique Pra alguma ocasião Alguma reunião importante Vou mostrar alguns sapatos Que eu trouxe pra vocês Porque são peças Que eu acho Que eu vou usar bastante Eu gosto muito Dessas rasteirinhas da Arezzo Eu não tenho nada dessa cor Aí eu comprei Tava na promoção Aí eu comprei Essa rasteirinha também Que também estava Na promoção da Prego Quis trazer um sapato Social Super confortável De suede Da Visano Comprei na Marisa Esse aqui também É um salto da Marisa Foi cem reais Foi cem reais E foi cem reais Só que na promoção De três sapatos da Marisa Um é de graça Então eu paguei duzentos E esse saiu de graça E aí Só pra vocês terem uma noção Isso aqui foi o que eu levei de roupa Por isso que eu comprei Um monte de roupa no Brasil Porque eu tinha levado Somente aquilo de roupa Agora eu vou mostrar pra vocês As últimas coisas Que eu trouxe Também não é necessário Eu só trouxe Porque a qualidade dos cadernos Não é a mesma daqui Então eu tô estudando espiritualidade E astrologia Aí eu comprei esses cadernos Oito não vem E aqui eu pagaria Sei lá Um dólar no caderno Que a qualidade não é tão boa Você acha que deu saudade Sabe daquela época Que a gente tem cadernos da Tilibra Trouxe um livro Que é o livro da mitologia Eu quero estudar um pouco mais De mitologia grega Por causa da astrologia Então eu trouxe esse livro Que eu já tinha na minha casa E a minha mãe Me deu esse livro aqui De momentos de reflexão Eu adoro Você pega de manhã Você abre uma página Você lê um momento de reflexão São coisas necessárias? Pra mim são necessárias Porque eu, como eu disse Eu me sinto sozinha Aqui em Los Angeles Então eu quis trazer Dessa vez Eu moro aqui nos Estados Unidos Há três anos Então é a terceira vez Que eu venho Eu quis trazer coisas Que me lembrem A minha vida A minha casa A minha mãe Os meus pais A minha família A minha origem Então eu quis trazer Coisas pessoais Ah, esqueci de mostrar Última coisa Eu também trouxe Esse cinzeiro aqui Eu brinquei A minha vida toda Com esse cinzeiro Na sala De casa E eu quis trazer Esse cinzeiro E eu não fumo Ele tá até quebrado, gente Mas eu quis trazer Pra me lembrar de casa Sabe? Umas coisinhas mais pessoais E por último Um monte de doce do Brasil Chocolate garoto Eu amava chocolate garoto Mas eu senti Que mudou muito o gosto Então acho que essa Foi a última vez Que eu trouxe Eu trouxe até um alfajor da Havana Gente, então é isso Ah, não Tem remédio? Eu tava esquecendo Dos remédios Tá, o que eu trouxe De remédio? De novo Eu sou um pouco exagerada Tenho medo de ficar doente Aqui nos Estados Unidos Eu tenho um plano de saúde Do governo Mas quem tá chegando Nos Estados Unidos Provavelmente vai ter Ou o seguro de saúde Ou o plano do Espírito Santo Então, tragam remédios Vou mostrar pra vocês O que eu trouxe Que eu acho que essa parte É mega importante Eu trouxe meu remédio De fibromialgia O meu médico do Brasil Acho que eu estou com fibromialgia Eu achei que era consequência Do Covid Mas provavelmente Eu estou com fibromialgia Eu trouxe hipoclér Nunca achei hipoclér Aqui em Los Angeles Então vai que você come Alguma coisa que dá ruim Quando eu vinha como turista Eu sempre passava mal Com a comida Se você tá vindo como turista Como estudante Não importa Traga hipoclér Trouxe colírio moura E neuzaldina O melhor remédio Pra dor de cabeça Moxilina E meu ticona Que é remédio pra gases Remédios naturais Que esse aqui é o que eu gosto Eu trouxe florais De Saint Germain Trouxe buscopan Ah, e uma coisa Que eu também nunca vi Nos Estados Unidos E eu acho super mega importante É soro E aí a minha amiga falou assim Ah, agora tem sorinho Pequeninho Gente, olha isso aqui Eu nunca tinha visto soro Assim, então soro Espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistirem o vídeo Espero que esse vídeo ajude alguém aí Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal E eu vejo vocês No próximo vídeo Ah, e se você quiser Um contato mais próximo comigo Seja membro do canal A gente tem um grupo no Telegram Onde vocês ficam sabendo Quando eu vou fazer live surpresa Podem tirar dúvidas comigo Também uma vez por mês Vai começar a ter uma reunião no Zoom Somente para os membros do canal É uma oportunidade de você Ter um contato mais próximo comigo E custa menos do que R$10 um mês Então eu te vejo no próximo vídeo Fica com Deus Um beijo Tchau 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 Tchau, tchau.